Olá pessoal, aqui é a Ana Maria do canal Dia Dia na Escola e nós vamos falar sobre educação infantil. O que é essa fase da educação infantil? Vou tentar explicar assim de uma maneira bem simples para você que é pai, mãe, professor, aluno de curso de pedagogia, você que está aqui me assistindo como curiosidade, saber um pouquinho mais sobre a educação infantil. Eu causo muita polêmica lá nas minhas redes sociais quando eu falo sobre educação infantil, porque eu percebo que muitas escolas particulares, principalmente as particulares, não fazem o trabalho que deveria fazer só para não perder aluno. Do que eu estou falando? Tem escolas que alfabetizam na educação infantil ao invés de fazer o trabalho que deveria. Então qual é o trabalho que deveria? O que tem que fazer um professor de educação infantil? Primeiro, vamos entender. De seis meses até três anos, nós chamamos esse período de creche. Seja em escola particular ou escola pública, é um período de creche. Não é obrigatório a criança ir para a escola nesse período, mas eu aconselho quanto antes você colocar seu filho na escola, melhor. Por que eu digo isso? Porque na escola ele vai se relacionar com outras crianças, ele vai aprender a se socializar, ele vai disputar um brinquedo. Muitas vezes as famílias hoje em dia tem apenas um filho, no máximo dois, e ele não vai falar para a criança, não, eu não vou te dar isso. A criança pede e ele entrega. Então a criança não aprende a disputar um brinquedo, ela não aprende a conquistar o seu espaço, sabe? Então eu sempre falo para os pais, se você tem filho único, se você mora em apartamento, o quanto antes você colocar numa escola, na minha opinião é melhor. Mas é obrigatório a partir de quatro anos. Quatro e cinco anos é obrigatória a educação infantil. Aí você vai me perguntar, mas o que o meu filho vai fazer na educação infantil? Eu vejo que na escola ele só brinca. Exatamente. A educação infantil, ela é muito lúdica. Ela brinca para atrair a criança. Mas qual é o trabalho do professor? Ele vai trabalhar coordenação motora grossa e fina. O que é a coordenação motora? Correr, saltar, pular. E a fina trabalha com detalhes, com pinça, com a mão. Então, por exemplo, colocar cadarço no tênis, abutuar uma roupa, fazer bolinha de papel e colar na gravura. Isso é uma coordenação fina. Mas ele vai precisar disso? Vai, porque lá na frente ele vai aprender a segurar um lápis de uma maneira correta, graças ao trabalho da coordenação motora fina e a coordenação motora grossa, que vai fazer a criança correr, saltar, pular, tal. Ela vai ter noção do espaço, do corpo dela. Isso vai ajudar quando ela pegar um caderno e ela vai ter o espaço do caderno para escrever. Porque se a criança não tem noção espacial do seu corpo, ela não vai conseguir ter uma noção espacial da folha do caderno. E também se trabalha noção espacial e noção temporal. Por que a noção espacial? Para que ela tenha a noção do caderno, ela vai olhar de cima para baixo o espaço que ela tem para escrever. E a temporal, porque nós vivemos um período de tempo. Nós vivemos num ciclo. Durante o ano, sempre acontece mais ou menos as mesmas coisas. A gente tem as férias do início do ano, depois nós temos carnaval, depois a gente tem o dia das mães, depois nós temos festa junina, férias de julho, dia dos pais. É uma rotina, é um ciclo até o dezembro, que é o Natal. E o tempo para criança é diferente do tempo para o adulto. A noção de tempo para ela é como se, para nós, um mês tem 30 dias. Para a criança, um mês equivale a três meses. Então, o ano dela é muito longo. Se você chegar numa criança e falar assim, ela nunca vai falar para você, nossa, demorou tanto esse ano para passar. Ela não vai te falar isso. Porque na cabecinha dela, o ano foi realmente muito longo, muito extenso. A noção temporal é importante para que ela tenha noção de tempo. Quando ela for fazer os textos lá no segundo, terceiro ano, quando ela for fazer aquele texto de começo, meio e final, ela precisa da noção espacial e temporal para que ela consiga, lá na frente, fazer, ter uma sequência dos textos. Começo, meio e final. Tá. Outra coisa importante que precisa se aprender na educação infantil e que tem ficado a desejar. Percepção visual e auditiva. Ah, Ana, como é que você sabe que tá ficando a desejar? Porque quando não se trabalha percepção, a própria palavra fala perceber visualmente, perceber de maneira auditiva. Quando não se trabalha corretamente a percepção visual, a criança quando ela for escrever, ela vai trocar o B pelo P. Ela vai trocar auditiva auditiva, o V pelo F. Porque a língua, ela vai no mesmo lugar. Então, os sons são parecidos. V, F. É tudo assim, ó. Sai até um ventinho entre os dentes quando você soa, né? Quando você fala o som da letra. E quando não se trabalha muito bem a percepção auditiva, ela vai trocar V, F. E isso, gente, pro resto da vida. Quando não se trabalhou bem lá na fase que era pra ter trabalhado, que é a educação infantil. Quantas vezes a gente pega uma criança que vai escrever quarto, quinto, sexto, oitavo, ensino médio, trocando D com P. Ao invés de escrever pato, escreve dato. Até hoje. Por que não se trabalhou lá atrás essas percepções? Eu não vou entrar em detalhes que atividades têm que ser desenvolvidas aí. Posso até fazer outros vídeos explicando. Professor, o que você pode fazer em cada habilidade dessa pra que o seu aluno consiga ir bem na escola e você consiga desenvolver todas essas habilidades de percepção visual, auditiva? Mas aí é história pra um outro vídeo. Vamos lá. Outra coisa que a gente tem que trabalhar na educação infantil. Memória visual e memória auditiva. Por que que eu tenho que trabalhar memória? Porque a criança tem certas aprendizagens que ela precisa decorar. Como assim? Tabuada. Se a criança não sabe a tabuada, de cor na ponta da língua, ela não vai conseguir resolver vários exercícios. Então eu preciso trabalhar a memória da criança. Ela precisa saber nome completo dela, nome completo do pai, da mãe, nome da rua, número de telefone da casa do pai, da mãe. E se essa criança fica perdida na rua, como que ela vai voltar pra casa? Ela não sabe o nome da mãe? Ah, como é que chama sua mãe? Mamãe. Não, ela tem que saber o nome da mãe. Como é que chama o nome do pai? O nome do pai, o telefone deles. Se uma criança, se você trabalha com a criança, essa memória visual que ela bateu o olho numa foto e, ah, isso aqui é a minha casa, eu moro nessa casa. Aqui é a minha escola. Eu conheço a minha escola. Eu já estive aqui. E um auditivo. Você fala uma palavra, você... Como é que chama sua mãe? Fala pra mim. Como é que você chama? Qual o seu nome inteiro? Qual é a data do seu aniversário? Nós estamos recebendo crianças, quinto ano, sexto, sétimo, oitavo, que não sabem o nome dela completo. Aconteceu na escola outro dia de uma criança, ela não sabia a data do aniversário dela. Eu fiquei chocada. Por que que ela não sabe? Porque não trabalhou a memória visual e auditiva lá atrás. Como que ela vai aprender a ler, escrever, aprender o traçado correto da letra, o formato, se a letra, se o B é pra cima, se o P é pra baixo, se ela não tem memória? Criança precisa trabalhar memória visual e auditiva. E por último, a lateralidade. Nossa, mas pra que que eu vou trabalhar direita e esquerda pra criança? Porque a criança, ela vai escrever da esquerda pra direita. Se ela não sabe o que que é esquerdo e termina na direita e volta pro esquerdo e vai pra direita, ela não vai conseguir se localizar e se organizar. O caderno dela vai ser uma bagunça lá na frente. Então, como que eu sei que não está sendo bem trabalhada a educação infantil hoje? Porque nós estamos recebendo alunos do primeiro ao quinto, do sexto ao nono, do ensino médio, que pula a página, que escreve pato, ao invés de escrever pato, escreve dato, porque tem alunos que troca V e F até hoje, porque tem alunos que não tem percepção e cada hora ela escreve numa margem diferente, ela não tem organização no caderno, ela pula a parte de trás da folha. É só você observar o caderno das crianças hoje em dia. Estão desse jeito. Aí, como que eu vou trabalhar isso, Ana? De que jeito? A BNCC, ela tem seis eixos temáticos pra você trabalhar todas essas habilidades. Que eixos são esses? Primeiro é o do movimento. O que que quer dizer esse movimento? É trabalhar a coordenação motora, grossa, fina, equilíbrio, andar na corda, aquilo tudo. Segundo é a música. Nossa, mas pra que eu vou trabalhar a música? Você trabalha a memória, ela decora a letra da música, ela decora a coreografia, você trabalha com aluna a sensibilidade, a empatia, o colocar-se no lugar do outro, o carinho e a gratidão pela mãe, pelo pai, por quem cuida dela. Artes visuais, que é o terceiro. Você trabalha a expressão, expressão facial. Os alunos estão tanto no celular hoje em dia, que ele não consegue olhar nos olhos, ele não consegue identificar quando você tá feliz, quando você tá brava, quando você tá triste, quando você tá angustiada. A expressão facial, ele precisa identificar esses tipos de expressões facial e no próprio corpo, né? Pra ter essa sensibilidade. Quarto item, a linguagem oral e escrita. O que é a linguagem oral? É o aluno saber te contar uma história. Professora, hoje eu acordei cedo, eu escovei meus dentes, eu tomei café. Existe uma sequência temporal. É a criança te contar. Professora, hoje aconteceu uma coisa muito legal com o meu cachorrinho. E ele te contar o começo, meio e final da história. Então, primeiro se trabalha o oral. Depois ele vai fazer isso na escrita, que vai ser lá no segundo, terceiro ano do ensino fundamental. E quando eu digo também linguagem escrita, é muitas vezes, na educação infantil, é ele começar a identificar que todos os objetos, eles têm um nome. Todos os objetos, ele representa graficamente. Por exemplo, caneta. Se eu falar caneta, eu consigo escrever caneta. Nossa, uma palavrinha que tem três pedacinhos, representa esse objeto aqui. E quando o professor da educação infantil começa a fazer essa análise de sons, começa a nomear as mesas, colocar escrito mesa aqui, atrás da cadeirinha da criança, o nome da criança, ó, sempre essa cadeirinha da Ana, tá aqui. O quadro, isso aqui chama um quadro, mochila, cartaz, sol, chuva. Então, tudo na educação infantil precisa ser nomeado e o professor, na hora da rodinha, vai falar sobre isso. Olha, isso aqui, olha o que o nosso coleguinha trouxe hoje, uma caneta. Quantas vezes eu abri a boca pra falar a palavra caneta? Isso é análise fonológica. Isso se faz na educação infantil. Isso não é alfabetizar. Isso é você criar um ambiente alfabetizador, que muitos professores confundem. Criar ambiente alfabetizador é você nomear os objetos pra que a criança perceba, sendo trabalhado percepção, memória e tudo mais, ela perceba que os sons representam objetos também. E que eu consigo escrever aquilo que eu tô pensando. Através da leitura, que você vai pegar um livro e vai mostrando com o dedinho. Isso tudo é trabalhado na educação infantil. E quando bem trabalhado, sem forçar nada, sabe? Trabalhado de maneira lúdica, brincando na visão dos pais, porque eles não sabem nada disso, talvez estejam sabendo agora com esse vídeo. Quando você faz esse tipo de trabalho na educação infantil, muitas crianças acabam até lendo com 5 anos. Mas é esse o objetivo? Não, não é. Isso é a consequência de um trabalho bem feito na educação infantil. Porque a escrita é conversa pro próximo vídeo, que vai ser sobre o primeiro ano. Até lá!